Vamo lá. Amigo do chão, quer dizer, né? Amigo do chão. Eu não tenho língua de luck nessa. Nem sei que carro é esse. Vambora. Ah, é o carro que a gente jogou. Isso aqui é a Arias Coitão. Ih, olhem lá, olhem lá. Arias Coitão. Olha o Ali. Ele spawnou um NPC aqui. Ah não, cara. Esqueci o maluco. Esqueci o maluco. Tá todo mundo caindo igual lixo aqui. Maneira burra. Alright? Tem nitro, tem nitro. Não, tem nitro, mas... Caraca, esse carro é um lixo. Tem nitro, mas com muita força de vontade. Muita paixão aqui. É pra fazer o ride ou é pra ir por cima dessa merda? Não, dá pra ter os dois. Faz o melhor caminho, dá. Faz o melhor caminho. O bagulho só desliza, cara. Só agora que eu vi o Alien, né? Caraca. Porra, o Alien Giga. Ah, passei direto. Cara, esse carro aqui precisa ser tunado. Muito ruim. Nossa, o carro tá pedindo arrego pra subir o bagulho ali. Tem que acertar o bagulho ali. Eu não vou acertar. Tem que acertar o pouso. I'm dead, I'm dead, I'm dead. Ah, não, cara. Ninguém me avisou que tinha que acertar o pouso. Nossa, que merda. É, aí, ó. Holy shit. Oh my gosh. É, o negócio que é por cima, né? É. Oh my... Mitei! Que isso? Mitei, lá? Mitei, chat. Clipa aí, manda pro Serginho Grossman. Vamos lá, tô na pressão aqui, tá? Nossa. Serginho. Eu não consigo nem fazer. O meu namorado... Ele tem um negocinho minúsculo. Vambora. Será que vai acertar agora? Vai, vai, vai. Caralho, não chega, cara. É, agora eu fui de menos, putz. Cara, não chega. O que a gente faz aqui, cara? Você conseguiu, Zero? Será que consegui? O que que a gente faz aqui, cara? Consegui. Eu fui subindo o... O tubo. O tubo. E aí rampei no tubo e torci pra acertar, basicamente. Porra, então... Obrigado por nada, né? É, a dica é good luck, meu irmão. Foi cagada. Foi cagada. A dica é cagada. Ah, a polícia tá aqui. Me deixa... Me deixa... Escorreguei. Eric escorregou na banana. Mano, eu tô mais perdido... Vai lá, vai lá, vai lá. Agora vai, agora vai. Meu filho do Donkey Kong no Super Nintendo. Isso, isso, isso. Vem, garoto. Vem, garoto. Vem, garoto. Ah, consegui. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Foi, foi. Acho que deu também. A área 51 tá lotada de policial. Meu Deus! As forças, a mata. Vambora. Nossa, eu tô crivado. Caraca, mano. Caraca, uma porcaria desse, a área 51. Eu tô andando aqui. Eu tô lembrando do nosso esforço aqui no Minecraft. Foi incrível. Ficou golzinho. Ficou incredible. Tem o alien? Que? Tem o alien? Não, o alien a gente não colocou. Ué, onde é que eu entro aqui, mano? Tem que entrar no galpão? Chefinho rei delas. Ah, cara. Os policiais estouraram o meu pneu, irmão. Estouraram o meu pneu. Estouraram o meu pneu, cara. Estouraram o meu pneu, cara. Aaaaaah... Estouraram o meu pneu. Imito! Caraca, a corrida realmente é pela todo porte, tem que entrar em um lugar aqui que eu nem sabia o que era. Ah, cara. Ah, mano, eu caí na situação aqui errada. Os caras estão me marcando, irmão. Ô, Dava, quatro estrelas pra geral, Dava. Pra geral, mas só fura o meu pneu, essa porra. Ah lá, cara, toda hora furando o meu pneu, seus arrombados. Pro pneu da mãe. Sai! Eu não jogo mais! Eu não jogo mais! Moleque que te veia lindo agora. Cabelo colorido! Cabelo de moleque! Sai, sai! Caralho! Exército filho da puta! Que isso, as forças da massa vão ajudar o povo e os cidadãos brasileiros, ok? Meu Deus, calma aí, fica tranquilo, não se acelera, não se reprima. Pô, mas esse aqui é pra ir pra onde? A gente tem que fazer tipo um skill test aqui dentro do galpão, é isso? É, exatamente. Caralho, o cara já peita a puta enquanto ele vem se arrombado. Chefe filho, me ajuda, rei dela! Chefe, rei dela, tá aí? Eu tô invocando o poder do chefe aí, né? Ah, mano, tem o cara com o carro do nada aqui, na minha frente, com a cara de pá. Caralho, mas esse carro é muito ruim. Acho que pra ser ruim tem que melhorar muito. Mano. Skill testzinha neurótica aqui, hein, pra fazer com o carro. É, mesmo? Caralho, eu não peguei o checkpoint. Não, não parece ser muito difícil, mas também não é fácil, não. Vocês acreditam, galera, que eu não peguei o checkpoint? Boa. Eu fiz o skill test todinho, cheguei e caí lá. Moleque, que isso? Eu fiz aqui na loucuraça. Meu carro ficou metade pra lá, metade pra cá e voltou, moleque. Vou curar a Sotal, só falta fazer um caminho errado também nessa porta desse... Ha, claro que tá caminho errado, retardado, Alec. Caralho, eu fiz o skill test inteiro, mano, sem checkpoint. Eu fiz também. Ha, caralho. Eu fiz o caminho errado e aí quando eu fui ver, caminho errado. Ah, Alec. Mas como é que pega aquele checkpoint ali em cima, então? Nossa, muito mal feito. I don't know. Como pega esse checkpoint? Não, tem o checkpoint ali em cima. Eu achei que tinha que fazer o skill test pra chegar. Eu acho que tem que rampar aqui e bater lá em cima. Eu acho que tem que parar em algum lugar aí. Na hora da rampa, eu trago tão forte. O skill test ele dá num half loop e te joga em outra plataforma. Então, eu acho que não pode acelerar muito. Tem que rampar aí pra direita, pra cima do galpão. É isso mesmo. Vai lá no teto, Alec. Não, esse caminho que o Messi ali tá fazendo, eu já fiz, pô. Ah, é isso mesmo, tem que pular. Não, mas eu já fiz isso aqui, Dava. É isso que eu tô falando. Eu fiz esse caminho. Mas você pegou o checkpoint? Não, mas eu não consigo pegar aquele checkpoint ali. É só pular, cara. Vai, faz a rampa e vai direto lá. No teto do galpão? Não, quando você estiver fazendo o primeiro looping, vira pra direita e vai pra cima do galpão. Não, esse aqui eu já peguei. Eu tô restaurando nele. Vocês já foram pro telhado? Vocês já foram pro telhado? Telhado, galpão. Teto do galpão. Ah, mas não acredito, cara. Então, cara, é só você... A rampa que tá no chão, você sobe ela com força e você vai parar lá em cima. Olha que isso, cara. Que jogo ridículo, mano. Corrida mal feita, tá ok? Não tá dentro do galpão, não. Tá em cima, jovem dinâmicos. Tá em cima aqui, ó. Só que o problema é que o carro tá prendendo ali na estrutura do galpão. Ele não foi feito pra andar ali. Mais caminhozinho que vocês estão falando? Mano, eu vou roubar. Caguei. Eu já tô baixo já. Tu já fez, ô Eric? Não, eu tô aqui com vocês. Cara, vocês estão em que posição, me fala? Teste no 14. Não, tá... Ah, cara, eu tô em quinto aqui. Eu acho que o Allride ali é troll, mano. Tem que fazer o Allride, no caso o Half Loop, e cair no teto do galpão. Acho que é isso. É, cara, tem que bater no teto só. Só sobe no teto que já é GG. Eu tava de frente pro checkpoint, só que eu fiquei preso. A roda é frente no vidro. Eu vi o Half Loop e achei que era pra fazer com tudo. Eu fui embora. Cara, não. Eu tô no lugar aqui que é bem pior. O carro não sobe errado. Eu nem sei como passar disso aqui, sinceramente. Tá, eu e o Gabriel aqui, na dúvida de como é que eu passei disso. Ah, entendi. Ah, não, tá interessante. Tem que passar com o carrinho de lado. Ah? Eu não sei onde vocês estão, na verdade. É, não, não, não. Você vai ver. O lugar aqui é mais tenso que parece aqui. Tem que acertar um... Calma aí, acelera bem. Tem que ver que esse carro é muito ruim. Esse carro é muito ruim. Esse carro é uma merda, é uma merda perfeita. Tá vendo a ré aqui, é uma merdita. É um skill test louco aqui. Não, o skill test começa que é mal sinalizado. Ah, droga. Não, é mal sinalizado, sim. Na minha humilde opinião de testador de corrida de satanás race. No looping tem que virar pra direita, é isso? É, vira pra direita. Não, não precisa fazer ele todo não. Não faz tudo não. Eu fiz todo e errei. Só o suficiente pra subir o telhado. Tá, foi, foi, foi. Porra, mas agora acho que eu tô preso de telhado. Vai, 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 vai. Sobe, sobe, sobe. Nããão! Não! Nãão! Se não, com a alma, melhor que tenha o deck. Cadê o checkpoint? Cuidado que ele fica preso no vidro. Ah, não. Acabei de cair no vidro. Eu tô na frente do checkpoint. É, eu fiquei aí também, acelerando que nem um trouxa e a roda sem tração nenhuma. Caralho, esse carro é um lixo! Vai, pega, pega, pega. Cadê o checkpoint? Passei, café. Ah, cara, o zero passou, cara. Só que eu mato tempo nessa merda. Eu passei na cagada. Ok? Não, não tem que ser na rampa, não. Esse daqui não é só estar na gente, não. Não, 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 não. Vamos lá. Essa aqui é a dos Inferno Race. Vai, 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 vai. Vem na velô, Dava. Vem na velô de caralho aí, meu. O problema é esse, cara. Consegui, eu consegui. O problema é que esse carro aqui não tem velocidade. Ele não tem velocidade, esse carro. Como é que eu vou na velocidade dessa merda? Tem um looping aqui que não precisa fazer inteiro também, não, né? É. Uou! Não, não fala que é assim. Não, não fala que é assim. Conseguiu, Dava. Ah, tira esse hack aí, Dava. Como é que tu conseguiu? Caralho, não tem esse hack, cara. Eu não tenho tesão pra subir isso tudo. Como é que eu... Ué? Ih, tô fudido. Ninguém sabe passar aqui. Tá todo mundo aqui. Preso. Eu cheguei no teto do bagulho agora, no teto do galpão. Tô muito atrás. Nossa, mano. Porra! Cara. De mim, não, Bruno. Ah, não. Eu subi. O carro não sobe, meu Deus. Cara, o bagulho é satanás race, cara. Nossa, peguei. Glória. Uff. Vambora. Cara, tá todo mundo fodido aqui. Ninguém sabe pra onde tem que ir. Consegui, consegui. Consegui. Calma. Calma que eu fusto teste o representante. Cara, mas essa hora aqui, ninguém sabe pra onde vai agora. Ah, cara, que vai dando certo. É, porque foi mal sinalizado esse serviço, né? Já cantei a pedra muito antes. É que você não chegou aqui onde eu tô. Não, já está imaginando. Tá imaginando. Esse aqui já tá dando um problema, imagina lá na frente. Cara, eu acho que ninguém passou. Não, e o Eric botou duas voltas disso aqui, tá? Não, o Eric é... Eu tava quietinho. Ah, eu sei. O que tem que fazer? De ladinho ali. De ladinho, de ladinho no... Como é que anda de ladinho? Na boleia. Na boleia, calma aí. Ó, vai de ré. Ré? É, vai de ré só pra você sair dessa porra, dessa... Ah, ali não tem tração. Achei que ele tinha essa tração de ré mais do que na frente. Oh, lixia. Não, cara. Tem um cara que tá... Tá uma volta... É, um cara passou. Um cara só passou. Agora, como que ele fez isso? Quem que foi? Tá, agora tá. Vocês todos aqui. O que vocês sabem até o momento? Nada. A gente sabe que a gente tá se fudendo aqui. Cara, eu acho que... Será que dá pra roubar? Acho que não dá roubar. Mas aí não é... Vai tentar o Robrens e dá uma adiante. Só se você começar lá pelos tubos. Pelo tubo dá pra roubar. É, vamos ver. Ah, mas se errar isso aqui, eu vou ficar 10 anos também pra eu voltar. Talvez ser uma merda. Não, brincadeira é ser duas voltas isso aqui. É, ou... Ops. Ops. É, mas o problema é que eu acho que não... É isso, ele não tem tração. Ele não passa aqui, tá vendo? É, eu vou ter que pular aqui embaixo, ó. Assim aqui, assim, assim. Caralho! Bom, certamente dá pra roubar. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo. Será que se fizer de ré uma ajuda? Mano, eu vou roubar. A tração desse carro não é na ré? Não, cara, o jeito é roubar. É o único jeito que dá. Porque normal é impossível. Não com o carro sem ser tunado. Tem que ir ali, tem que pular um pouco antes, que eu passei um pouco direto. Mas certamente dá. Hum. Ah, toscão. Eu lembro que tem que roubar, cara. Eita! Ah, que isso, cara. O meu carro foi pro caralho. Não tinha necessidade do cara botar essa... Do prédio. Não tinha necessidade nenhuma do cara botar isso aqui, assim, tão difícil. É, saiu do skill test pro skill test impossível. Morra. A corrida tava tão divertida, aí o cara vai e bota um bagulho desse aqui ridículo, assim, cara. É, não precisava. Só pra fazer o alien tá bom, já. Olha isso, cara. Os caras... Os filhos da puta travaram a entrada do... Ai, caralho. Nossa. O exército fudeu. O exército é ali. Eu dei o jibro louco ali. Cara, tô fazendo spawn point. Ih, vira moto uma hora aí a corrida, hein. Eita. Posso pegar já? O quê? Vira moto? Se fosse moto aqui, dava pra passar já. Metamorfose. Ambulante? Ambulante. Onde é a porra do check que eu não faço ideia. Lá em cima. Como é que faz pra chegar lá? Ah, não. Eu fui muito. Mas, Bruno, me explica. Você pulou, você bateu na parede verde, você caiu direto no check? Como é que foi? Não, caiu perfeito. Eu pousei na plataforma verde. Mas você deixou subir até lá em cima? O que você fez? Fui, fui até lá em cima, só que ao invés de ir acelerando lá no final do tubo, um pouquinho pra esquerda, eu freiei o carro. Você foi como se fosse pra aquele outro checkpoint, só que foi mais pra jogar. Eu fiquei no checkpoint que eu ia, só que deixei o tubo me jogar, entendeu? Eu não acelerei. Um pouquinho pra esquerda só. Agora, como é que pega esse checkpoint aqui? É... Tem outra aí? Não, não faço ideia. Não, nunca eu não faço ideia. Chega não, terminou a primeira volta, Bruno? Não, não terminou a primeira volta. Essa joga do inferno, não é possível. Pô, que sacanagem, cara. Será que tem que subir a torre de controle pela parede? Não tem como isso. Ih, cantou a vitória de da hora? Foi isso, Zé, não? Foi. Eu fui, passei na lida do sistema ali, andei no telhadinho, e aí ele perdeu o tesão, porque ele vai deslizando. Não, depois tem que subir... Cara, é possível, cara! Eu quase... Não, eu fui muita cagada. Eu fui o Robraise de prima, Alec. Cheguei lá, subi o tubo e caí na plataforma. Parecia até a parte da corrida. Noooosssss. Aí, descobrimos satanás, 2.0 em cria. Caralho, o Croft tá aí. Ah, cara, olha esse exército, cara. Fala, John. Nossa, o correio aqui é do inferno. Muito forte. Do inferno, do inferno. Quase conseguir, meu Deus. Não, e o pior é que botaram um carro muito merda, Croft, pra fazer essa porcaria aqui, cara. Tô vendo, cara. Um carro muito merda. Ah, cara. Vai tomar no cruz, esse tá arrombado! Que isso? Oh... Ali não tem jeito. Eu tenho que virar a curvinha já no embalo pra rodar e cair no nosso. Eu já peguei o checkpoint. Só tem que restaurar, time. Para, para, não foi muito cara, impossível, irmão! Caraca, cara, eu não acerto essa força agora, eu fui demais, mas assim, muito longe. A mais, tá ligado? Não, é assim, o Robraise tornou a fase possível de se fazer, sem o Robraise, impossível. Pô, falaram que o Bruno passou no criativo. Passei no criativo mesmo, roubando. Tive que usar a outra rampa pra lá pra conseguir fazer. É, quase que eu peguei agora, gente. Realmente tem que... Aquela última rampa ali que tem o turbozinho lá no topo, a gente tem que acelerar. um pouco... É, senão passa direto. Preta. Você conseguiu passar, Eric? Não. Você do lado duas vezes. Do lado. Olha esse GESERTO do caralho! GESESITA. GESITA. 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 Muito bom. Caçar na sua e isso aí é mole. Como é que eu vou passar disso aqui, cara? Cara, como é que eu vou passar? Ele não sai da frente. Ele não sai. Caraca, eu consegui. Nossa. Não, e pior que você... Sobe essa rampa aqui e já vem todo torto, né? Que você cai batendo de cara no bagulho. Não é nada simples. Vocês estão a 39 minutos nessa média da... Aham. Incrível. Incrível, né? Mas eu dava raiz e já tinha apertado o pagado aí no celularzinho e já tinha saído. Há muito tempo. Há muito tempo. E no final da frase ele xingaria aí no criador. Criador de merda aí, ó. Não, mas na corrida já tinha sido cantada aí que tá mal sinalizando há muito tempo. Só que os caras inventam muito. Vem, 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 filha da puta, vem, filha da puta. Não, não é possível, cara. Não é possível, cara. Quero acertar o meu pneu, cara. Cês tão na rampa? Eu vou fazer a limpeza aqui e dar uma porrada nos PM aqui na entrada. Boa, boa, boa. É uma porra de um carro da polícia parado bem na fre... Caralho, não acredito. Foi? Peguei! Puta que pariu! Puta que pariu! Peguei! Ai, caralho! Desgraça! Ai, meu Deus do céu! 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 Ele até terminou uma volta e já terminou uma corrida, né? Certeza, né? Meu Deus do céu! Que marcas! Caralho, ainda pegou na pontica ainda! Tu viu, né? Foi na pontica ainda! Foi chorado! Foi chorado! Caraca, é tetra! Nossa! É só vim de ré encostado na parede? Trás! Pronto, aí! Tô aqui agora, aí! Trás! Oi! Se não dá pra filmar um PUBGzinho, vamos! Ah, não sei, cara! Tá maneirão, cara! Joguei ontem com ti, a gente matou! Foi muito! Pô, é o Light ou é o... Light, Light! Não, before you die! Aí é demais! Aí é forçar a barra! Aí é forçar a amizade demais! Não, pera! Hoje é que dia? Ah, não! Segunda dá pra descansar! Segunda dá pra jogar! Tá, agora eu vou virar morto! Eu rodava todo dia que eu jogava com o PUBG! Cara, essa mano, eu joguei Overwatch, joguei o GTA, joguei... Foi pedido todo dia! Foi pedido todo dia! Você jogou os outros, tudo bem! Foi pedido todo dia! É, pronto que eu tenho que ir aqui! Tem que ir! Cara! Tem uma... Onde é que tá esse checkpoint? E... Checkpoint no final da torre? Tem que subir a torre, Bruno! Moleque! Fui crivado! Não, eu pensei a ver quantos militares tem naquela rampa ali agora pra saber, pra mandar o segundo Robraise. Os caras detectaram uma fuga de players ali do... É? Tá fugindo com o Arlen? Tá mais difícil, cara! Como é que... Eita porra! Explodiu o negócio do meu lado aqui, me mataram! Tá bem! Nossa! Cabrone! Cara... Não! Isso! Eu não entendi, Bruno! Onde é que tem que entrar? Peraí, eu tô indo aí contigo, ó! Tem... Tá no checkpoint... Aqui, ó, Dava! Segue esse bagulho aqui, eu também fiquei perdidão, ó! Sai que bagulho! Aqui! Aqui! Tá! Essa aí, essa aí! Entendi, valeu! Foi foda pra achar aí também! Ah, uma maneira! Aí... É, aí vai ter que se quebrar aí pra subir a escadinha até o topo! Bem ruim, gente! Eu só queria ver como é que era o resto da corrida! Eu já tava me dando satisfeito, já, meu irmão! Faz o... Faz o... Bagulho, Zero! É maneiro! É maneiro! Isso é maneiro! Sobe a... Torre! Vou dar o mod menu aqui e voar! Não! Só quero acertar mais uma vez o roubo! Aí você nem faz o resto da... Da moto! Boa, Zero! Cara, limpou a gente! Ué! O cara entrou dentro da rampa! É, eles atravessam a rampa! Eu não tô nem aí! Segura eles aí, Eric! Eu vou subir, hein! É, já morri já! Pô, mas a batezinha aí, a moto... Putz! Ela é pica demais! Que isso! O cara fica dando rézinha no... 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 No alright pra tu não conseguir subir, cara! Como é que é? Caralho! Não, fui subir e o cara engatou a ré total ali no carro da... Que cara! Da polícia! Me atrapalhou! É! Que isso! Mano, eu passo do lado, mas não pego! É, mano! Me atrapalhou! Que isso! Eu passo do lado, mas não pego! Que isso! Caramba! Eu tô subindo aqui, eu tô no... Putz que pariu, cara! Sobe! É pra sempre o negócio, né Bruno? É pra sempre! E se morrer, volta tudo! É, pois é! Então vai bem devagarinho, tranquilo! Tô bem concentrado aqui pra não dar nada! Concentrado! Meu Deus! Valeu, polícia! Entrei no Tubão Verde! Vou mandar o Robres de Prima de novo, hein! Vem com o pai! Caraca, eu já perdi a conta de quanto tempo eu tô subindo essa escada aqui, cara! Não, não é possível que eu não peguei, mano! Eu praticamente bati no bagulho, mano! O Eric, tá aí? Eu, eu! Pô, eu peguei o cheque! Pelo amor de Deus, saiba! Essas corridas, cara! Pra botar uma volta só, cara! Saiba que você tá se metendo aí, cara! Eu sabia que eles killed 10! Eu vi área 51 e adicionei rápido! Caralho, mano! Não, pode ser teste com o teste, mas caralho, né? Uma volta, né, irmão? Sim, sim, é! Ô, Bruno! Depois que pega o checkpoint! Depois que pega o checkpoint! Quando tu reinicia, aí tu vai dar um bugzinho, tipo, dentro da torre e fora da torre! Aí tem que conseguir soltar a moto da torre e cair na pista de volta! Tá, deixa eu ver! Ou descer tudo, né? Ou descer tudo com a moto aí de novo! Ah, não, não! Aí não, né? Tá, eu tô... Eu tô... Beleza, o que que eu faço tem que dar ré... Ah, tá, já vi! Caralho, bugou tudo aqui! É, vai começar a bugar! Eita porra! É, vai começar a ficar louco! Aí, consegui desvogar! Caralho, helicóptero, mano! Cai bonitão! Boa! Não, não, não! Me mata, não! Me mata, não! Pelo amor de Deus! Aí! Pronto! Essa polícia é muito neurótica, Alec! Tá, vou voltar a ser... Aquele carro merda? Ah, não! Vai voltar a ser o carro merda! Porra! Minha batizinha tunada! Ah, acabou! Não, foda-se! Chega! Vai tomar no cu! Acabou! Acabou essa merda! Chama de novo essa porra dessa playlist e esse inferno! Dessa corrida dos caralho! 50 minutos gravando essa merda!